Salve Maria, Deus abençoe, que bom estarmos juntos para rezarmos e pedirmos a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para mais um dia. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorreinos, foi a mim que o fizestes. Mãe de Jesus e minha mãe, dai-me um coração generoso para ajudar o próximo e misericordioso para perdoar sempre. Dai-me um coração humilde e manso para suportar as fraquezas. Jesus disse que faço a ele o que faço aos outros. Por isso, ajudai-me a melhor amar a Deus e aos meus irmãos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-me na graça que vos peço. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-nos. Desça sobre nós, sobre o nosso dia, abençoa a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Saúde, paz, fica com Deus. São dela as maiores vitórias.